Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer este desenho de lhama fofinha e também deste cenário com cacto, sol e nuvens. E se você gosta de vídeo assim, já aproveita para curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos para ajudar o meu canal. Eu comecei desenhando a lhama fofinha e é só seguir como mostra no vídeo. Essa sugestão de desenho foi dada pela minha seguidora, a Maria Vitória, que me segue lá no Instagram e sempre vê meus vídeos aqui no canal. Então eu aproveito para deixar um beijinho para a Maria Vitória, obrigada pela sugestão. E também vou deixar um beijinho para a Micaele, que me pediu, e para todos que começaram a seguir meu canal agora e estão comentando e curtindo os vídeos. Muito obrigada pessoal por vocês curtirem e compartilharem os meus vídeos. E assim ficou pronto. Coloquei esses detalhes de enfeite na lhama, para ela ficar ainda mais fofinha. E depois desenhei o cacto como se estivesse atrás da lhama. E para completar este desenho, eu resolvi fazer sol, nuvens, criando um cenário bem fofo para o desenho da lhama. Então vamos lá, vamos lá. Claro que não podia faltar umas carinhas bem kawaii no sol e na nuvem. Eu já fiz um vídeo aqui no canal ensinando a fazer carinhas kawaii diferentes. Clique no card para ver depois. E depois de fazer todo o desenho, eu vou mostrar como eu pintei a lhama e os outros elementos do desenho. Eu usei lápis de cor da atriz e comecei pintando os detalhes da lhama. E depois de fazer o desenho, eu vou mostrar como eu pintei. Pintei o cacto usando dois tons de verde. Deixe seu like se você já gostou deste desenho e comente o que você achou desta ideia. Eu pintei o céu com um azul bem clarinho, só para não deixar o fundo branco. E pintei a parte do chão usando verde e marrom também. Eu usei a canetinha para fazer alguns detalhes e depois contornei tudo com a canetinha preta. Aqui no canal tem outras ideias de desenhos fofos. Clique no card para ver depois. Se você fizer este desenho de lhama ou outro desenho que eu já ensinei aqui no canal, tire uma foto e me marque lá no Instagram para eu ver sua arte. E o meu desenho ficou assim. Eu gostei do resultado e espero que vocês também tenham gostado deste tutorial para desenhar lhama fofinha com este cenário kawaii. Curte e compartilhe o vídeo se você gostou, pois assim você ajuda o meu canal. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal se for novo por aqui. E me segue nas redes sociais para acompanhar minhas artes. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!